Agora eu vou chamar a Larissa Dourado, porque ela está acompanhando uma operação que acontece neste momento e tem relação com fraudes eletrônicas. Vamos entender? Sete horas e três minutos, Larissa, você está acompanhando, inclusive, essa operação desde a madrugada, que nós já temos de informação agora, hein? Exato, viu, Manuela? São mais de 70 mandados judiciais que estão sendo cumpridos entre prisão temporária, prisão preventiva e também de busca e apreensão. Nós estamos aqui direto da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos do Setor Oeste em Goiânia para acompanhar a Operação Código Falho, que investiga, então, essa organização, essa associação criminosa especializada em estelionato qualificado mediante fraude eletrônica. O que foi apurado até o momento, então, que várias pessoas estariam nesse esquema participando, então, e causaram um prejuízo de mais de meio milhão de reais. Ao todo, são 72 mandados judiciais, 27 de prisão temporária, 9 de prisão preventiva e 36 de busca e apreensão, que são cumpridos em Goiás, né? Junto com as polícias civis de Goiás e do Sergife estão juntas nesse serviço, viu? Que foi instaurada até mesmo uma necessidade de investigação e colaboração de um banco digital que começou a perceber ali a denúncia dos seus clientes que estavam sendo vítimas do pagamento desses boletos falsos para essa associação criminosa. De acordo com o que foi repassado até o momento, esses mandados estão sendo cumpridos. Aqui em Goiânia, em Aparecida, Trindade, Cidade de Goiás, Nova Veneza e Porá, Abadia de Goiás e também em Goianira. Até o momento, aqui, na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, cinco pessoas chegaram presas, entre elas quatro mulheres e um homem. Não se sabe ainda qual é a participação dessas pessoas, se elas estariam ali, por exemplo, emprestando suas contas para serem laranjas ou se elas mesmas seriam as pessoas que fraudavam esses boletos para enviar a essas vítimas. O que se sabe até o momento, então, é esse grande prejuízo de mais de meio milhão de reais e essa operação, mega operação que a gente acompanha desde a madrugada, equipes de várias delegacias estão participando, DENARC, DECAR, DERFRA também, outras delegacias estão dando, prestando apoio. Então, neste momento, a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos para poder cumprir esses mandados judiciais em todo o estado de Goiás, essas cidades citadas, região metropolitana e também no interior do estado, dessas pessoas envolvidas. Qual que é o objetivo dessa operação? Além de prender essas pessoas envolvidas, também de chegar aos bens que foram ali conquistados, comprados com esse dinheiro mediante as fraudes. A gente observa as equipes chegando, inclusive, com materiais utilizados para poder cumprir esses mandados judiciais e fazer essas buscas, abre ações, além das prisões temporárias e preventivas. A qualquer momento, a gente retorna daqui com mais informações, então, dessa mega operação que acontece desde o início da madrugada, com equipes, com diversos agentes da Polícia Civil, inclusive, né, especializados, né, são delegacias especializadas, prestando este apoio a essa operação, então, que reprime, né, esse crime contra as pessoas, o golpe do falso boleto, né, às vezes a pessoa recebe um valor de desconto, outras propostas, não se sabe, inclusive, qual seria o tipo de boleto, um boleto, às vezes, bancário, um boleto referente a um pagamento de imposto, tudo isso está sendo averiguado, vai ser divulgado, vai ter, inclusive, uma apresentação à imprensa, né, dos resultados dessa operação. E a gente acompanha agora mais sirenes, ou seja, viaturas estão chegando a todo momento, a gente vai mostrando ao vivo, então, nas imagens do Sérgio Márcio, essa movimentação de equipes que chegam, então, aqui, à delegacia de repressão, a crimes cibernéticos nessa operação que acontece hoje, a operação Código Fale, então, que tem ali a cooperação, né, da Polícia Civil também, de Sergipe, e também outras forças policiais que foram determinadas para cooperar nesse trabalho. Então, a gente acompanha, então, a delegacia, no caso, a viatura ali da Homicídios, né, que também está prestando esse auxílio, não se sabe se tem mais alguém preso, né, porque são muitos mandados de prisão temporária e também prisão preventiva. A gente acompanha, então, ao vivo aqui na tela da Record, essa operação que acontece desde o início da madrugada. Até o momento, quatro mulheres e um homem foram presos, e a gente acompanha, então, a chegada de mais uma equipe aqui na tela da Record, os policiais se posicionando para poder conseguir, para conseguir aqui a gente mostrar o trabalho, né, que é feito da Polícia Civil, e a gente vê aqui, então, esses agentes da Polícia Civil, são agentes, delegados, todos imbuídos em cumprir esses mandados. Então, o pessoal de casa que está chegando agora é uma operação de combate ao golpe do falso boleto, né, essa associação criminosa não se sabe há quanto tempo, olha só, Então, o sexto preso chegando agora, totalizando, então, seis pessoas presas, são dois homens e quatro mulheres que foram presas até o momento. São vários mandados judiciais, entre eles, 27 mandados de prisão temporária e também 36 de busca e apreensão e nove de prisão preventiva. A gente vai acompanhando, então, ao vivo aqui na tela da Record, então, esse trabalho, essas prisões que estão sendo realizadas, né, e também o cumprimento de mandados, então, a equipe da Homicídios que está prestando esse apoio, então, chega agora com mais um preso, totalizando seis presos, então, quatro mulheres e dois homens que estariam envolvidos, então, nesses crimes, né, não se sabe ainda qual seria a participação deles, o que que eles estão ali, na verdade, participando, se estariam emprestando as suas contas, o que que eles estariam fazendo, até mesmo forjando esses boletos, então, durante essa operação, então, que combate a questão do falso boleto, o golpe do falso boleto. A gente vai voltar, então, com mais informações. Vou pedir para o Sérgio, para a gente ir lá para fora, Manuela, porque a todo momento, novas equipes estão chegando. A gente acompanha aqui a movimentação, são muitos policiais, muitos agentes envolvidos nesse trabalho, então, são 72 mandados judiciais que estão sendo cumpridos, a gente observa também uma dificuldade em relação ao trânsito, até mesmo, que a gente observa, por quê? Porque é uma rua apertadinha, né, aqui no setor oeste, onde fica a delegacia de crimes cibernéticos, e aí as viaturas são grandes, então, fica essa questão, né, de como posicioná-las da melhor forma possível, um horário de movimentação agora, e aí acaba que os policiais, os agentes, têm que ter um pouco mais de habilidade, de paciência, para conseguir posicionar, então, as suas equipes, principalmente nas viaturas que têm presos, né, a gente está vendo, então, agora, a viatura da DERFRA, né, que é a delegacia especializada em repressão a crimes contra furtos e roubos de veículos, que também está chegando agora, já chegou outras delegacias, como homicídios, DENARC e também DECAR, que estão prestando esse apoio, então, à delegacia, né, de repressão a crimes contra crimes cibernéticos, e a gente acompanha, então, que essas pessoas estão chegando, né, esses agentes estão chegando, e a gente observa a movimentação que está acontecendo dessas equipes aqui no setor oeste, em frente à delegacia de repressão a crimes cibernéticos. A gente vai acompanhar aqui para saber se tem mais alguém preso, ou se foi só material apreendido, Manuela. Obrigada, Larissa, pelas informações. Larissa Dourado e Sérgio Marcio, acompanhando desde a madrugada, então, essa operação contra, né, fraude eletrônica, contra, é o golpe do falso boleto, né, como que funcionava exatamente esse esquema, de que maneira que essas pessoas aplicavam esses golpes, o que cada um fazia, qual era o papel de cada um desses seis presos até agora, porque mais pessoas podem ser presas, tudo isso a gente vai saber daqui a pouco, a polícia vai dar mais esclarecimentos, provavelmente vai realizar uma coletiva de imprensa, mais para o final da manhã, quando já tiver a cooperação toda realizada, para explicar tudo. A gente percebe, né, várias viaturas de diferentes delegacias, agentes, delegados de diferentes delegacias, justamente para participar, para que todos consigam ajudar no cumprimento, na realização dessa operação, que está acontecendo desde a madrugada, tá? Agora são sete e onze da manhã, eles estão nas ruas desde muito cedo, né, desde a noite ainda, para poder cumprir os mandados de busca e apreensão, e também de prisão. Larissa e Sérgio continuam acompanhando tudo, da porta da Delegacia de Crimes Cibernéticos, ali no Setor Oeste. A qualquer momento, Larissa, pode acionar, pode chamar, que a Notícia Ao Vivo tem prioridade, que o espaço é de vocês, tá bom? Obrigada desde já, parabéns pelo trabalho de vocês.